Mini saia aqui, que tecido é esse aqui? Gorgorinho. Gorgorinho, olha, mais mini saia pra você fazer sucesso no verão. Muita variedade, muita qualidade, muita quantidade aqui na palanques, tamanhos grandes, tá vendo? Não vai se perder não, é aqui mesmo que você vai se vestir do 48 ao 60. Calças, dá só uma olhadinha. Olha, tem muita variedade e eu queria explicar, a calça é modelada, não é calça quadrada, é calça feminina. Muito feminina. É, porque homem e mulher tem diferença. A calça unisex não dá certo. Não, tem que ser feminina. Tem cintura, quadril e tem muita variedade. Dá só uma olhadinha, calça de gorgorinho, pantalona, tem muita coisa. Tudo em quatro vezes sem juros, corsário, olha, pra você que tava procurando aquela corsário, vem correndo pra cá, palanques, tamanhos grandes, tudo em quatro vezes sem juros. Se você vier no domingo e disser, poxa, eu assisti o Shop Tour, aquele rapaz, é? Não parto nem no cheiro. Cinco vezes sem juros, tá bom? Aqui, ó, festa no final de ano, tem formatura. Isso, tem casamento. Olha os detalhes. Preto. Você vai falar o preço? Não pode. Vem aqui. Vem correndo pra cá conferir. Vamos falar de preço, então. Ó, aqui, ó, dá só o dedo. Ó, olha que conjunto legal. Tem sutilha, tem a parte íntima pra mulher, calcinha. Vou mostrar agora os maiores. Chegaram maiores linhas. Tá aqui, ó, exemplo de preço. Regata. Dez reais. Pro verão, isso faz sucesso tremendo. Calça jeans. Dezenove. Molinha. Dezenove reais pra você, tá bom? Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Maior. Olha a parte da frente, o detalhe aqui. Agora, atrás. Olha só. Vestidinha em crepe, quanto vai sair? Vinte e nove reais. Isso faz sucesso no verão e é molinho. A calça em crepe também. Vinte e nove reais. De segunda a sábado, das... Nove às dezoito. No domingo. Dez às três. Na rua Tuiuti. Dois mil e trêscentos e noventa, pertinho da Praça Silvio Romero. Telefone. Dois mil e três, quatro e cinco, dois pés. Em Santana, na rua Salete. Um oito e quatro, pertinho do Metro Santana. Telefone. Dois mil e nove, dois um sete milha. Falando de tamanhos grandes, vem. Vem, ó.